Parabéns pra você, essa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida E o vivo é pra Cristiana Dona Elisa Júlia Sueli Apocho Rodrigue Fala! Fala! Gente, olha só, a... Linéia tá dizendo que vai tomar uma cerveja nas custos de cada um, hein? Você vai chapada embora, então. Olha, tem champanhe, gente! Então vai fazer o quê? Valsa, forró, que vai dançar o quê? Valsa? Essa cantora é aquela que nós somos lá na parte de baixo. É aquela que nós somos lá na parte de baixo. É aquela que nós somos lá para achar que ela é ótima. Vai ser uma balsa grande, uma balsa inteira. Viva Azul! Vamos lá então, gente! Quer falar? Gente, a Bianca vai falar aqui. Então vamos lá na balsa, gente! Parabéns novamente. Vestilador. Vestilador a tá fecharada. Ninguém acendeu a velha. Deu pouco, né, certo? Há 100 dúzias de velhinha. Dão, vamos lá. Esse fogo está fraco. Venha a Bela, venha a Bela. Agora senta, o que está chegando ali vai ser de um fogo. É isso, mulher. Ô, Silvan, ô, Silvan. Você brindar com o Afonso. Chegou a hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus me dê muita alegria e paz. E os anjos dizem amém. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.